O DJ da El que vai mandar e ela vai gostar Hoje tem festinha e também elas vão com vida Vai chamar, vai chamar, vai chamar as amigas pra atrasar Vai chamar, vai chamar, vai chamar as amigas pra atrasar Menina, deixa de pé recos, bondido da El os menor te arrebentar E eu não tive dó, independentei na sua perereca Da El não teve dó, independentei na sua perereca Falei pra não ficar pagando pra cima do bonde que nós te arrebentar E eu não tive dó, independentei na sua perereca Quando o DJ da El botou, o Paulo não via Ela ficou apaixonada, agora ela liga e flora De saudade ela chora, de novo quer sentar na vara Quando o DJ da El botou, o Paulo não via Ela ficou apaixonada, agora ela liga e flora De saudade ela chora, de novo quer sentar na vara Tava eu DJ da El, a vista manovinha no grau Sabe o que ela quer? Pau, 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 ela quer pau Sabe quem é? Esse é o DJ da El O DJ da El que vai mandar e ela vai gostar Hoje tem festinha e também elas vão convidar Vai chamar, vai chamar, vai chamar as amigas pra atrasar Vai chamar, vai chamar, vai chamar as amigas pra atrasar Menina, deixa de pé recos, contido da El os menor te arrebentar E eu não tive dó Me defendei na sua perereca Da El não teve dó Me defendei na sua perereca Falei pra não ficar pagando pra cima do bonde que nós te arrebentar E eu não tive dó Me defendei na sua perereca Quando o DJ da El botou, o Paulo não via Ela ficou apaixonada Agora ela liga e implora De saudade ela chora De novo quer sentar na vara Quando o DJ da El botou, o Paulo não via Ela ficou apaixonada Agora ela liga e implora De saudade ela chora De novo quer sentar na vara Dava, Dava, eu DJ da El A vista manovinha no grau Sabe o que ela quer? Pau, pau, pau Ela quer pau Sabe quem é? Esse é o DJ da El like, рыta o Beer e e e e ?